A ascensão da Aston Martin ao topo da Fórmula 1 parecia no caminho certo no começo do ano passado, mas os feitos no pódio em 2023 estão bem distantes das dificuldades desse ano. Isso gerou muitas dúvidas sobre se o sonho da Aston Martin está se transformando num pesadelo. É um time com grandes ambições, mas que ainda não foram alcançadas. A boa notícia é que há razões para isso. Os problemas da Aston Martin estão na pista, especialmente com a atualização de Imola, que trouxe características que tornaram o carro difícil de pilotar e minaram a confiança dos pilotos. A esperança era que o grande pacote que chegou na Hungria resolvesse isso. O diretor técnico Dan Fellows explicou que o foco era garantir que os pilotos sentissem consistência no carro e assim pudessem atacar. O pacote foi eficaz, mesmo que tenha se traduzido apenas em um décimo lugar na Hungria para Lance Stroll e um oitavo em Spa para Fernando Alonso. O espanhol ficou satisfeito com a melhor correlação do desempenho do pacote no mundo real comparado à simulação, uma área que anteriormente apresentava fraquezas. Os problemas que Aston Martin enfrentou com o carro, principalmente em termos de alcançar um bom equilíbrio e evitar os problemas de porpoising, são apenas uma parte da equação. A equipe ainda não extraiu o máximo do carro, mas o teto ainda está subindo e vai continuar subindo por alguns anos. Mas as expectativas infladas criadas pelos resultados de 2023 e a mania de grandeza de Lawrence Stroll, que lidera o grupo que detém a maioria das ações da equipe, contribuem para os equívocos sobre onde a equipe está em termos de desenvolvimento. Stroll investiu muito dinheiro na equipe desde que comprou a antiga Force India em agosto de 2018, quando estava em processo de administração judicial. Isso incluiu o investimento de cerca de 200 milhões de libras numa nova fábrica de última geração, localizada em frente ao circuito de Silverstone. A equipe se mudou para lá em maio de 2023, com grande alarde, embora a inauguração oficial só tenha ocorrido no início de julho. Essa mudança foi um grande passo em relação à antiga instalação, que datava de 92 e que a equipe já havia superado há muito tempo, com alguns funcionários trabalhando em containers. Mas a história vai mais longe. No ano passado, a equipe se mudou para o que era apenas a fase 1 do projeto. O segundo e o terceiro edifício estão prontos, embora a planta ainda não esteja totalmente instalada. O segundo deles contém instalações para divisão de tecnologia e também o novo simulador de última geração, que deve entrar em operação ainda nesse ano. Ele fica perto do novo túnel de vento, localizado no terceiro edifício, junto com a oficina de modelos e as instalações de manufatura aditiva que estão ativas. Isso tudo deve aumentar bastante a capacidade da equipe. Segundo o diretor técnico Dan Fellows, a equipe não vê a hora de poder usar essas instalações. Ele afirma que o simulador e o túnel de vento vão permitir à equipe fazer mais testes da maneira como ela quer. O terceiro edifício contém um novo dinamômetro de câmbio. Isso é importante, porque a partir de 2026, a Aston Martin vai ter que projetar e desenvolver os próprios câmbios internamente pela primeira vez desde 2008. A equipe tem usado unidades da McLaren ou da Mercedes, mas a mudança para a propulsão Honda daqui a 18 meses torna isso necessário. Os funcionários também estão sendo bem cuidados, com uma academia bem equipada e um restaurante no segundo edifício. São passos importantes para a equipe, mas esses novos recursos essenciais, túnel de vento, simulador, fábrica completa, acordo de motor com a Honda, ainda vão chegar e devem fazer diferença só para as novas regras de 2026. Então, embora não tenha tudo o que precisa hoje, Aston Martin está no caminho certo. Há rumores de que Lawrence Stroll, conhecido por não ser muito paciente, queira sair da Aston Martin depois de investir muito dinheiro. Para ele, é duro ser apenas a quinta melhor equipe do grid. Embora possa chegar no momento em que Stroll pensa em lucrar com o investimento que fez, não há sinais de que ele vai abandonar o barco agora. O chefe de equipe, Mike Crack, apoia consistentemente a visão de Stroll e sabe que ele costuma cumprir o que promete. Claro, Crack não poderia falar outra coisa, mas Stroll não mostrou sinais de hesitação. Por mais que esteja pressionando por avanços, ele continua envolvido e comprometido com a equipe. O fato de que o último pacote de atualizações funcionou bem, deve pelo menos aliviar a pressão imediata. Se o progresso continuar no próximo ano e meio, período em que Aston Martin vai se preparar para 2026, o projeto pode voltar aos trilhos depois dos últimos 12 meses difíceis. Se as coisas não estiverem indo bem em 2026, com todo esse investimento por trás, pode ser que o interesse de Stroll diminua, mas não antes disso. A Aston Martin passou por um programa agressivo de recrutamento desde que Stroll assumiu. Isso ficou mais evidente nas contratações de cargos altos. A mais recente delas foi Henrique Cardly, que era o chefe de chassi da Ferrari, mas na verdade atuava como diretor técnico. Ele vai assumir o cargo de diretor técnico-chefe em 2025. Outra grande contratação foi Andy Cowell, que assumiu como CEO em 1º de outubro no lugar de Martin Withmarsh. Cowell é uma das figuras de engenharia mais influentes da Fórmula 1 moderna, no que diz respeito a unidades de potência. Até meados de 2020, ele era o diretor-gerente e o arquiteto dos motores Mercedes na Mercedes-Benz High Performance Powertrains. Houve outras contratações recentes, como Dan Fellows, da Red Bull, como diretor técnico. Henrique Blandin, da Mercedes, como vice-diretor técnico. E Luca Furbato, da Sauber, como diretor de engenharia. Eles se juntam a líderes técnicos já estabelecidos na equipe, como o diretor de desempenho Tom McCollum. Todos seguem seus cargos sob o comando de crack. Fellows argumenta que isso é consequência do crescimento contínuo da equipe e da identificação de lacunas em expertise, ou onde certas pessoas poderiam trazer algo novo. Ele diz que atrair pessoas de qualidade é um testemunho do quanto o projeto é empolgante. Até se fala que Ader Newey poderia ir para Aston Martin depois que saísse da Red Bull. Ele é um alvo óbvio para qualquer equipe, e Aston Martin certamente foi atrás dele. Mas até agora não tem nada oficial sobre isso. Trazer a mente técnica mais brilhante da Fórmula 1 atual, e talvez de todos os tempos, seria um grande feito para qualquer equipe. Mas qualquer equipe que trouxe a Newey precisa saber como aproveitá-lo de maneira inteligente e garantir que esteja estruturada para tirar o melhor proveito da genialidade dele. Porque veja, fazer tudo funcionar em harmonia são outros 500. Qualquer equipe com recursos suficientes pode reunir profissionais competentes, mas criar a cultura, a comunicação e o ambiente certos é o grande desafio. Independentemente de Newey ser contratado ou não, a Aston Martin ainda tem que se provar. No papel, a equipe e a estrutura fazem sentido. Vai caber a liderança garantir que as coisas caminhem como devem. Lance Stroll só está pilotando pela Aston Martin porque é filho do dono. Não há dúvida sobre isso. Ele é um bom piloto de Fórmula 1, com um currículo razoável, que inclui uma pole, três pódios e um total de 60 chegadas na zona de pontuação em 157 largadas. Mas ele não é um piloto brilhante. Ok, ele foi bem em alguns fins de semana na comparação com Alonso, mas ele fica atrás em pouco mais de 75% das vezes em termos de classificação e resultado de corrida. A equipe meio que é obrigada a repetir que Stroll é um piloto com potencial para ser campeão mundial, mesmo sabendo que não é. Esse é um jogo que Fernando Alonso também andou jogando. O fato é que Stroll está em sua oitava temporada, é o 41º em quantidade de largadas na história da Fórmula 1, mas, de certa forma, ele ainda é inexperiente. Não tem vergonha nenhuma de ele ser apenas um bom piloto de Fórmula 1, porque isso por si só já é para poucos. O problema é que a equipe exagera e acaba contribuindo para críticas e para a postura muitas vezes mal-humorada de Lance em entrevistas e aparições na TV. Resultado, ele acaba não sendo o melhor embaixador da marca, Aston Martin. Stroll é dedicado como um piloto deve ser, porém, ele nunca transmitiu a impressão de ser um piloto que faz tudo para melhorar o desempenho e aprimorar o talento real que possui. Embora o canadense não vá lutar por um título se não tiver um carro dominante e um companheiro submisso, o que pode custar a equipe mundial de construtores numa disputa acirrada, ele não é o maior problema. Por enquanto, Aston Martin sente falta de desempenho. Stroll tem fins de semana variados, com muitos resultados ruins ou medianos entre os resultados bons. Mas é simples assim. Quando está bem, Alonso pilota num nível que Stroll simplesmente não consegue alcançar. Mas isso não está segurando a equipe no momento. O problema é o ritmo do carro. Vai chegar um momento em que Aston Martin vai ter que encarar a realidade e substituir Lance Stroll ou enfrentar o fato de que ele pode custar um campeonato. Se Aston Martin se acertar tecnicamente e produzir um carro capaz de vencer corridas, é provável que Stroll tenha a chance de mostrar do que é capaz e talvez provar que os críticos estão errados. Mas ninguém está com medo de morder a língua, porque a equipe tem problemas maiores para consertar hoje. As equipes adoram falar quanto e como tem progredido, mas ficam meio incomodadas quando não progridem e são questionadas. Quando a Racing Point foi rebatizada de Aston Martin em 2021, Lawrence Stroll estabeleceu um prazo de 3 a 5 anos para virar uma equipe de ponta. Qualquer que seja a contagem de tempo, ela não vai conseguir. 2026 vai ser a sexta temporada. Pode-se esperar que ela esteja numa posição forte com as novas regras da Fórmula 1. Esse é certamente o objetivo, especialmente depois da Faren capitalizar o avanço de 2023. Leva tempo para completar projetos importantes, como construir uma nova fábrica e contratar centenas de funcionários competentes. Isso sem mencionar o desenvolvimento do conhecimento necessário para produzir um carro vencedor. Então sempre leva tempo. Sendo realista, 2026 vai ser o ano ideal para as coisas se alinharem. A luta agora é para a equipe maximizar o potencial atual e depois explorar o potencial das novas instalações e do novo pessoal. Essa é a preocupação. A Aston Martin não está maximizando o potencial que tem agora. Se tivesse, teria aproveitado o ótimo começo de 2023. Estaria pelo menos se encostando nas quatro melhores equipes. Mas ainda há tempo, porque aparentemente, ao resolver os problemas de Pórpoising com a última atualização, ela agora pode estar na trajetória certa. Depois, vai ser uma questão de ver se ela consegue igualar os avanços que equipes como Mercedes e McLaren tiveram recentemente. O ambicioso projeto da Aston Martin ainda pode ir para qualquer lado. Mas não há dúvida sobre o nível de investimento nem sobre os acertos conquistados. A questão é se tudo vai convergir em algo que seja a soma das partes. Se isso acontecer, a Aston Martin pode realmente chegar ao topo da Fórmula 1, mesmo que esteja demorando um pouco mais do que o esperado. Agradecer a Aston Martin.